Boa noite Qualquer fadista Se és cantadeira de bril Vem cantar ao desafio Mas está o matino Não dê-se um passo mal dado Porque Deus sai traçado Já traçou o meu vestido Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Atira-me uma cantiga Temor que diga Coisas do fado Com uma cigana que amava Como eu gostava De ser amado Ao treinar desta guitarra Se desfez aquela amarra Que nos prendiu Que triste fado Afinal, tu é que fizeste o mal Quem paga sou eu Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Bato o fado, trigueirinha Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Bato o fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha acerta ao passo Do bater do coração Obrigado Obrigado